Música Dois jovens de 19 e 20 anos foram presos pela Polícia Rodoviária Federal por tráfico de drogas interestadual na Fernão Dias, próxima a São Gonçalves Apucaí, na tarde desta segunda-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, na BR-381-KM-805, sentido Belo Horizonte, por volta das 15h30, durante fiscalização na Praça de Pedácio, foi abordado um veículo ônibus de turismo de Porteirinha, itinerário Guarulhos, a Espinosa, Minas Gerais. Durante a fiscalização, com o uso de cão farejador, o mesmo localizou e indicou a presença de lícito em uma bolsa verde, a qual tinha identificação do homem de 20 anos, que viajava na companhia de seu amigo de 19 anos. O primeiro informou que pegou o entorpecente em Salto, São Paulo, com desconhecido, e levaria para Januaba, Minas Gerais, e entregaria a droga na rodoviária. Foi realizada, apesar da substância semelhante à maconha, contendo 10 quilos embalados em nove tabletes, a dupla declarou que cada um ganharia mil reais. A ocorrência foi encaminhada para o plantão policial de delegacia de polícia civil em Pousa Alegre, para as demais providências cabíveis.